Amiga, olá! Se você é nova aqui no canal, seja muito bem-vinda e muito bem-vinda. Se já é de casa, bora pra mais um vlog. Esse vlog vai ser assim, bem corrido, que eu tô gravando aqui, tô gravando lá pro Instagram, tá bom? Eu vou fazer com os meninos um caça-tesouro. O shopping, o Norte Shopping, está com uma campanha de Páscoa, onde você faz sua compra e recebe em casa pelo delivery. Você vai lá no Instagram do Norte Shopping, Norte Shopping Fortaleza, Norte Shopping Maracanau, Norte Shopping Joque e o Via Sul. Se você é aqui de Fortaleza, se você é aqui da Redondeza, não perca a oportunidade. Você faz seu pedido, pode receber em casa, ou você pode retirar o seu ovo da Páscoa lá na entrada do shopping. Segue lá o Instagram, que você vai conseguir mais informações. Tô gravando aqui no canal porque eu gosto de compartilhar tudo com você, tá? Fica aqui nesse vídeo que você vai ver muita diversão. Os meninos estão muito animados, a gente nunca fez essa alegria aqui, esse momento, né? No final do vlog eu falo mais sobre a Páscoa, mas vamos agora pra esse momento. Aqui tem uns adesivos, que é os pezinhos do coelhinho. Aí tem as ordens que a gente tem que fazer. E vamos lá, bora, tá tudo aqui, ó. Bora, cuida. Aqui, 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 outro peixe, outro peixe aqui, 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 ó. Peixe aqui, ó, ó, tá quente. Então vamos em frente. Tá quente aqui no café. Onde será, onde será? A gente sempre fala pra você seguir o nosso Instagram, tá? A gente já fez toda a caça ao ovo. Brincamos bastante. Agora os meninos estão abrindo os ovos. Cacau Show, brigadeiro. Você pode comprar o seu ovo lá no North Shopping. Pelo delivery ou pelo drive-thru. Você chega, faz sua compra. Pronto, vem. Todo mundo vai abrir? O que que é isso? Eu nem mostrei, nem o vlog. Tô voltando agora. Outro dia. A gente ganhou essa pipoqueira. Da Bia. Já fizeram aqui. Já já eu mostro ela, quando eles terminarem de comer. Nossa. Hoje eu vou imprimir as coisas da Páscoa. As caixinhas. Não sei ainda como vou fazer, mas vou imprimir. Eu tenho que comprar os bombonzinhos. Quero colocar uns bombonzinhos dentro. Quero comprar um pão, um suco de uva. Eu tinha muitos planos, mas aí as coisas não... Nem tudo a gente faz como a gente quer, né? Não deu tempo. Mas vai dar certo, tá bom? Eu vou fazer o meu melhor. Eu vou compartilhar com você as impressões desse vlog. Lembrando que eu já deixei tudo salvo no outro vídeo que eu falei sobre a Páscoa. Todas as impressões já estão salvas lá pra você imprimir, se você tá vendo esse vídeo agora. Dá tempo ainda você fazer a impressão. Se você não vai fazer a impressão, dá tempo ainda você desenhar, né? A Priscila, a Micaele e o Matheus. Eles desenharam, me mandaram fotos, me mandaram vídeos. Então a gente faz aquilo que a gente pode, né? Graças a Deus, hoje eu tenho como imprimir. Mas nunca deixei de fazer alguma coisa porque não tinha impressora. Sempre que eu tenho que fazer alguma coisa, aí eu dou o meu jeito. Então se você quer fazer a festinha da Páscoa na sua casa com seus filhos, pega aí papel de revista, cartolina. Se você quer, você consegue, tá? A gente sempre dá um jeitinho, né? O Luiz tá ali aprontando. Vamos pra sala. Eu vou imprimindo e mostrando pra você. Bora, cuida. Tchau, tchau. 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 Tá ótimo. Aí dá pra estender até a noite, né? Porque de dia já tá seco. Colocamos esses daqui, coloquei pra lavar mais roupa. Porque agora vai dar certo. Ainda tem um espaço ali em cima, ó, que eu ainda não estendi as que estão na máquina. Aí, lavamos as máscaras, a Belinha lavou. E é assim, tem que dar o jeito, né? Tem que se rebolar. Pronto, ficou ótimo. Fica a dica pra você. Não fica bonito, não, mas fica funcional. Quando a gente precisa, né, não é só a beleza. É aquilo que a gente tem que fazer pra dar certo. Hoje é feriado, mas não tem folga não, né, amor? Daí a gente tá aqui. Olha só essa estampa, que linda. Borboletas, que são os calendários. Mostra aí, amor. Na tua perna. Daí a gente tá criando novas artes pros calendários. Já mostrei no último vlog. E esses aqui, em breve, vão estar disponíveis, tá? Alguns amigos perguntaram sobre a Shopee, mas eu vou explicar em outro vídeo. Porque é que a gente não vai colocar na Shopee esse calendário, tá bom? Voltei pra finalizar esse vlog. Eu comecei esse vlog no dia que os ovos de Páscoa chegaram. Foi na quarta-feira. Hoje já é sexta, é feriado, né, hoje. Eu achei que ia fazer uma coisa nesse vlog, que era preparar os lembrancinhos, né, na nossa festinha da Páscoa, que eu fiquei de compartilhar com você. Mas acabei não compartilhando. É muita coisa na minha cabeça. É muita coisa que eu quero fazer ao mesmo tempo. E só com o celular, então não consigo. Eu fico aqui, fico no Instagram, aí tem que gravar uma coisa, tem que gravar outra. E é casa, é menina, é muita coisa. E eu acabei não conseguindo produzir esse conteúdo. Mas graças a Deus que eu deixei pra você todos os downloads das caixinhas, das coisas. Uma amiga fez a festinha da Páscoa na escola que ela trabalha. E ela me cedeu algumas imagens que eu vou deixar aqui agora, bem aqui, tomara que eu lembre de colocar. Que eu achei muito interessante essa lembrancinha, que é o pão e o suco de uva. Eu vou preparar, se Deus quiser, no domingo, né, as coisinhas dos meninos, pra gente fazer um dia de manhã. Eu vou gravar se eu fizer, tá? Isso depende do tempo, mas vai dar certo. Vai orando aí que eu tô orando aqui. Vou me preparar com Isaías. E conforme eu for fazendo, eu vou gravando em outro vlog. Porque esse aqui tomou outro rumo, né? Ontem eu não gravei nada, porque eu acabei não fazendo muita coisa. E hoje eu aproveitei que o Isaías tá em casa, ele tá fazendo as coisas com bag. E eu aproveitei e limpei o meu quarto. Limpei o quarto todo, lavei o banheiro. Nem mostrei o banheiro, lavei o banheiro. Limpei a cozinha, lavei muita louça, muita roupa. O Isaías teve uma ideia. Colocou um varal lá na sala pra estender mais roupas. Porque as minhas roupas estavam acumulando muito, falta de espaço. E agora tem o varal da cozinha, o varal do chão e o varal do teto, né? Da parede que o Isaías fez. Não ficou bonito, mas ficou... Dá pra usar, tem que usar, então ficou útil. Isso é o que importa, né? A gente não vive só de beleza, uma sala bonita, uma sala arrumada. Não, a gente vive com aquilo que a gente pode no momento. Então, no momento, o que eu preciso é de espaço pra estender as roupas. E o varal vai ser muito útil pra isso. Conversando sobre os ovos de Páscoa, né? Que eu disse que ia conversar no começo do vlog. Não esqueci. Os meninos, eles receberam... A gente recebeu esses ovos, né? Eu tenho feito desde o ano passado, no Dia dos Pais. Pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus. Não é por números, não é por quantidade de pessoas que me seguem. Eu creio muito que Deus tem cuidado de nós. E o nosso Instagram, né? O nosso meio de comunicação nas redes sociais foi escolhido pelo shopping, né? Um shopping aqui de Fortaleza, que é o Norte Shopping. São shoppings de uma rede que se chama Ankar. E o nosso Instagram, né? O meu nome, né? O nosso nome, um casamento em construção. Entrou nesse cache, eu acho que é assim que chama, né? Um cache. São vários Instagrams que fazem propagandas pro shopping. E a Rafa, né? A Rafaela, ela é uma das agentes. Eu acho que não sei como é que chama. Ela é uma das pessoas que trabalham nessa empresa. Que recrutam, né? Influenciadores. Quero deixar aqui bem claro que esses trabalhos de divulgação, eu não vou atrás, né? Deus traz até nós. E eu sou muito grata ao Senhor pela oportunidade. Sempre que aparece, assim, eu não vou apresentar pra você algo que seja imoral. Algo que envergonha o nome do Senhor. Mas, tipo assim, Papai Noel. Papai Noel é uma data comemorativa, né? O Natal é uma data comemorativa. A gente mostra o Papai Noel porque é uma forma das lojas venderem. Mas quem é cristão, ele é a palavra de Deus, sabe que o Natal é o nascimento de Jesus. Da mesma forma, a Páscoa. A Páscoa a gente sabe que é quando Jesus foi crucificado. A primeira Páscoa nem foi quando Jesus foi crucificado. Foi quando o povo estava no Egito. Aí Deus chama aquele povo pra um recomeço. Aí eles são libertos. E é um processo das dez pragas, né? E na última praga, o anjo vem e manda as pessoas cobrirem a porta, o umbral da porta com o sangue do cordeiro. Tinha que ser um cordeiro macho, um cordeiro saudável. E quando o anjo da morte passasse, as pessoas estavam ali protegidas. E depois, não lembro se é depois ou se é antes, acontece a Páscoa, né? A primeira Páscoa. Que simboliza passagem. Aí quando Jesus vem, ele vive, ele nos ensina, né? Com sua forma de viver. E quando ele é crucificado, ele se torna, a Bíblia que diz, né? Que ele se torna o cordeiro vivo, né? Ele morreu. Ele se sacrificou. Porque sem derramamento de sangue não há perdão. A Bíblia diz isso também. Eu não recordo os versículos de cabeça. Mas a Bíblia nos diz que sem derramamento de sangue não há remissão do pecado. Então Jesus se torna o cordeiro vivo que morre por nós na cruz. É crucificado. Ao terceiro dia ele ressuscita. E a Páscoa é uma passagem. Quando nós passamos de pecadores para pessoas salvas. Quando nós recebemos a Cristo na nossa vida. O seu sangue nos purifica de todo pecado. Então a Páscoa a gente sabe. Eu sei o significado da Páscoa. Os meus três filhos. Desde o Luiz pequenininho. Eu já estou ensinando a ele. Mas a Páscoa que a gente vê. Que a gente convive, né? Na TV. No Youtube hoje em dia. A gente vê as crianças. Todo Youtube vai ter um vídeo, né? Esses Youtubers famosos, né? Experimentando ovos de Páscoa. E eu vejo o cuidado de Deus. Por quê? Porque Deus ele é amor. Deus ele é além da religiosidade. Que muitas pessoas pregam. Tem um vídeo aqui no canal. Que eu falo sobre a árvore da paz. O meu celular está cheio. Eu não vou conseguir mais falar tudo aquilo que eu gostaria com você. Mas se você quiser que eu faça um vídeo sobre a religiosidade. E o amor de Deus. Comenta aqui embaixo. Amor de Deus. O amor de Deus. Ou amor. Que se tiverem 100 comentários. Eu faço um vídeo. Compartilhando aquilo que eu aprendi com a palavra. Aquilo que eu aprendi com a vivência. Com a religiosidade. Que é aquilo que o homem acha que é correto. Que o homem manda a gente fazer. Que o homem muitas vezes é hipócrita. E nem ele faz aquilo que ele manda. E aquilo que a Bíblia nos fala sobre Jesus. Sobre Deus. E sobre o seu amor. Que vai além das leis que os homens pregam. Falando sobre o Natal e a Páscoa. Recebemos os ovos da Páscoa. Eu compartilhei a ideia. Nunca tinha feito com os meninos aqui em casa. Eu consegui limpar aqui o celular. Vou conseguir falar um pouquinho. Deus quiser. Mas se eu parar aqui já sabe. Que é porque a memória do celular acabou. Recebemos os ovos. Fiquei muito, muito, muito alegreada. Os meninos ficaram assim pulando. A gente nunca tinha comprado ovos de Páscoa. Da Cacau Show. Quem conhece a marca sabe que é uma marca muito boa. E por isso os valores são um pouco diferentes do normal. Dos ovos de Páscoa. De outras empresas. Mas assim. Eu vejo o cuidado de Deus. Esse ano. Deus tem nos surpreendido. Desde que a gente voltou para esse apartamento. Parece que as bênçãos do Senhor. Elas vieram e elas se chegaram até nós. Como é bom viver. Viver onde Deus quer. Quando a gente decide. Não Senhor. Vai ser do teu jeito. Não vai ser mais do meu jeito. E eu vejo o cuidado de Deus até nos ovos de Páscoa da Cacau Show. Porque a gente não ia poder. A gente. A nossa vida é muito regrada. A gente tem compromissos. Tem coisas sérias. E tem coisas que a gente não vai comprar. Porque não temos dinheiro sobrando. É o dinheiro direitinho ali para os compromissos. E o ovo de Páscoa não entrava nesse compromisso. A gente não ia comprar ovo de Páscoa para os meninos. E esse trabalho me trouxe a oportunidade de pagar os ovos com o meu trabalho. Que é a divulgação. Então eu fiz o vídeo lá no Instagram. Compartilhei a informação com você lá no meu Instagram. Então segue a gente. Que é muito importante. As divulgações. Na maioria das vezes são para o Instagram. Porque é um conteúdo instantâneo. Então segue o nosso Instagram. Quando você curte. Quando você comenta. Quando você compartilha. Você está sendo bênção também na minha vida. Na vida da minha família. E eu sei que aqui só tem amigas. Só tem mulheres de oração. Mulheres que abraçaram a minha família. Eu sou muito grata ao Senhor por ter você. Tudo que a gente tem conquistado. É graças a Deus. E graças a você que está com a gente. Que acredita na gente. Quanto mais o YouTube cresce. Quanto mais o Instagram cresce. Mais empresas vão se chegar a nós. E a gente vai poder transmitir. Essas empresas para você. E essas empresas vão poder ser bênção na nossa vida. Assim como o shopping. O nosso shopping tem sido para a minha família. Dia dos pais. Dia das crianças. O Natal. E agora Páscoa. Então ore também. Coloque nas suas orações. A rei de Ankar. São pessoas. São almas. Que precisam de Deus. Eu não conheço essa galera toda. Que tem trabalhado com esses shoppings. Mas eu te apresento a Rafa. Um dia eu vou apresentar ela aqui no canal para você. Porque nem eu conheço a Rafa. Ela veio na minha porta uma vez. Mas eu não vi ela. Ela entregou e foi embora. Mas aqui já coloco nas minhas orações. E agradeço muito a Deus pela vida da Rafa. Porque é ela que traz as empresas até o nosso Instagram. Você sabe que eu compartilho assim com você em aberto. Já falei sobre isso. Aqui na época. Acho que foi na época do dia dos pais. Foi no dia das crianças. Que eu ainda não sou paga. Pelas propagandas que eu faço. Eu não sou remunerada. Mas só dos meus filhos poderem ter tido a oportunidade de comer um ovo da Cacau Show. Cada um ganhou um. Cada um recebeu um. E eu paguei com o meu trabalho. Que é a divulgação. Para mim isso aí já é uma grande bênção. Eu sei que tudo acontece no tempo certo. A gente está plantando. E eu vejo o cuidado de Deus. Se você pode comprar para os seus filhos. Compre o ovo da Páscoa. Não é pecado comer chocolate. Você precisa só mostrar a verdade. O coelho não bota ovo. A Páscoa não é o coelho. Mas se você quiser comer um ovo. O ovo que simboliza a vida. O ovo. A galinha bota o pintinho. A gente come o ovo. A diferença é que é um ovo de chocolate. Dê o ovo de chocolate. Compartilhe a informação correta. Lê a Bíblia para os seus filhos. Porque o pecado não é o seu filho comer um ovo da Páscoa. O pecado é você ocultar a palavra de Deus. Na vida do seu filho. Então não se prenda. Se alguém disser. Ah não come o ovo da Páscoa não. Que é do diabo. Não. O ovo não é do diabo não. O ovo é da loja. Que a gente vai lá e compra e come. É chocolate. Tá bom? Chocolate no formato de um ovo. Abra sua mente. Abra seu coração. Leia a palavra. A palavra nos liberta. Nos liberta do pecado. E da religiosidade. Finalizo aqui o nosso vlog. Que Deus te abençoe. Abençoe tua casa. No próximo vlog vai ser a organização da nossa Páscoa. Se Deus quiser. Vai dar tudo certo. Vamos ter uma festa aqui bem animada. E fica por aqui. Se você gostou desse vlog. Deixa teu joinha. Se inscreve no canal. Se você ainda não era inscrito. É pra fazer parte da família. E a gente se vê nos próximos vlogs. Deus te abençoe amiga. Cuida. Olha o que tem escrito aqui. Tá frio. É. Hum. Acho que não é aqui, Luide. Onde será? Vamos procurar. Vamos procurar. Vamos. Vem. 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 Será que é aí? É não. Não. Olha aqui. Olha aqui. Vamos procurar. Vem. Aqui. 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 Outra peixe. Outra peixe. Aqui. Aqui. Tá quente. Então vamos em frente. Tá quente aqui no café. Aonde será? Onde será? Olha. Tem pegadas no chão. Aonde será que... Ixi. Aonde... Aonde será que está? Aprende está procurando. Vai. 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 Vai, Berg. Procura. Achou. Vai. Todo mundo na rede. Achamos. O Jacky's coelho guardou esses ovos. Aqui dentro. Tem uma mensagem aqui. Peraí. Vamos procurar. Tem uma mensagem aqui, Berg. Pega aqui e anda. Cuida. Quem é? O que será? Berg vai ler pra gente. Nossa, o chocolate é muito gostoso. Mas na Bíblia, nós encontramos o verdadeiro simplicado da Páscoa, que é o cordeiro. Esse cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O pão, que representa o corpo de Jesus. Eu sou o pão da vida. E o suco de uva puro, que representa o cem de Jesus. O cem de Jesus nos purifica todo o pecado. E o principal, a cruz. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu anjo e o filho para que todo aquele que nele crê, não pereça mais com quem é o meu Deus. Feliz Páscoa. Tem água da anelha. É, é lindo. Meu Deus, que festa. Cadê? Cadê? Que delícia. É muito gostado. É. Muito obrigado, North Shopping. É. Meu Deus. Muito gostoso, né, Lid? É. É. Que delícia.